Bora, bora, mão na cabeça, mão na cabeça, bora, bora, mão na cabeça, bora, bora, mão na cabeça, eu vou lhe apalpar, vou lhe revistar, agora abra as pernas, abra as pernas, e é vendedor de amendoim, é você? Eu sou vendedor de amendoim, não, não sou vendedor de amendoim, bila as costas rapaz, mão na cabeça, você é vendedor de amendoim? Não, e que amendoim pequenininho é esse aqui? Quais são suas intenções com esse amendoim? Quais são suas intenções com esse amendoim? Sem nada não, bora, vira as costas, eu vou terminar de revistar rapaz, me obedeça, quais são suas intenções com esse amendoim? É pra minha mulher rapaz, sua mulher? Ela gosta de amendoim pequenininho, oxe, deixa dessa, me passa dessa vez, deixa eu ver mais. E esse fio terra, gosta? É que fio terra é o que rapaz, não gosto de fio terra nenhum não, não, minha mãe não gosta. Tire o óculos pro olhar no caroço dos seus olhos, vai? Rapaz, deixa, você não gosta de fio terra não? Não. Você gosta do amendoim? Também não.